O Serviço Nacional de Investigação Criminal, Cernique, em Nampula, acaba de iniciar uma investigação à delegada da RENAM, naquele ponto do país, por atentado à honra e bom nome do presidente da República, conforme o previsto no número 1 do artigo 237 do Código Penal. De acordo com uma fonte do Cernique, a Biba Abba poderá ser ouvida nas próximas horas, depois de reunidas todas as evidências da prática do crime de ofensa à honra e bom nome do mais alto magistrado da nação. Sabe-se que a delegada da RENAM tem outros casos em investigação no Cernique devido aos seus pronunciamentos públicos. Lembrar que Abba falou em bom tom, e perante os membros e simpatizantes da Perdiz, que eu não estou a mentir. O próprio Nhus é um grande traficante de droga na República de Moçambique. Eu não sou a mentir. O próprio Nhus hoje é um grande traficante de droga na República de Moçambique. E Abba foi mais além, explicando que eles são os responsáveis pela deterioração da juventude, que compra e consome aquelas drogas pesadas, entretanto, as acusações da cabeça de lista da RENAMU na província de Nampula são graves. Caso as mesmas não sejam comprovadas, a política pode ser acusada por difamação e injúria, conforme estabeleçam os artigos 233 e 234 da Lei nº 24, para 2019, de 2024, de dezembro, Código Penal. Agora, pensa um pouco comigo. Será que tudo o que Abba disse é mentira? E se for verdade, deixa nos comentários a sua opinião. Por hoje, tudo o quanto que nós queríamos trazer para si, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, partilha com seus amigos, deixe nos comentários a sua opinião e ative o sininho de notificações para que possa receber todas as novidades que nós formos já lançar aqui no nosso canal. Até mais!